Agora assuma seu B.O.I. e faça o que você quiser. É, eu quero te c****o, mano. Tá bom. Parabéns. Parabéns. Eles fizeram isso. Não havia necessidade. Golpe trocado não dói. Eu senti vontade de ficar com a Gabi e fui beijar a Gabi. E aí já era, foi o fim do mundo. O que que eu te falei? Eu sou solteiro e você é solteiro. Faz o que você tem vontade, eu vou fazer o que tem vontade. Mas quando você fala isso, você precisa tratar ele agora sim. Vai e beija e fala o que você quiser. Eu trato quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu quero que ele vá pra p***. A gente tava resolvido, tava tranquilo. Você deu um beijo na minha frente. Agora assuma seu B.O.I. e faça o que você quiser. Uma situação que não precisava ter acontecido. Eu acho que a gente poderia ter conversado, resolvido ali entre a gente. Ela não tem cara de mina certa, tá ligado? Uma mina? É. É. E tipo assim... É que tá, eu sempre pensei isso. Mas como ela não bebe o cara de quatro. Então tipo, ela tinha me mostrado que ela não era. Até ela fazer o que fez. Então pra mim continua igual. E eu tô com rabo de novo. Dá pra ver muito na cara que é exagerado, saca? E isso me incomoda. Vem aqui, tem um show exclusivo pra você. É só olhar ali ó. Viagem, né? Não, viagem nada. Você fala ali em cima que eu não sei dançar, que é vergonhoso. Não, não falei isso. Quando eu tô dançando... Falou? Eu não sei dançar porque eu nunca fiquei assim... Nunca fiquei dançando pra todo mundo. Ingrid, isso não quer dizer nada. Ah. Nenhuma mulher mexe com ela na casa. Nenhuma, nenhuma. Já falei isso com ela. Nenhuma, além dela. Nenhuma. Ó, e outro dia você falou, ah, tô gostando de você, gosto de você. Agora você tá falando que é a única pessoa que mexe com você na casa. Gosto de você independente. E eu não podia dormir com quem eu quiser. Tá bom. Olha só, Ingrid. Parabéns. Parabéns. Eu achei um pouco desnecessário o que ele falou. Eu sei que ele, sabe, tá querendo parecer que é o gatão e tudo mais pra parecer o macho alfa. Ingrid, o que eu te fiz pra te machucar? Fala pra mim. Não, você pode falar o que você quiser. Dentro do quarto, você pegou. Não tem nenhuma mulher aqui que mexe comigo. Eu tô dentro dessa casa. Cara, porque tem cinco anos que eu conheço a uma jovem. Eu tô falando que você podia esperar eu sair e você falar. Porque você virou pra mim e falou, eu gosto de você também. Então você entende que você tá sendo incoerente quando você também fala assim. Não, não é incoerente. Nenhuma pessoa aqui, nenhuma mulher mexe comigo aqui. E aí você chega pra mina e fala uma parada dessa. Nenhuma mulher mexe comigo como ela. Depois de eu colocar ele contra a parede, ele realmente confirmou. Mas eu acho que ele pode ficar mais leve quanto a isso. Tirar esse peso das costas dele e viver. Por que você tá bolada? Não, eu não tô bolada não. Tô de bola. Você se incomodou com alguma parada? Eu quero saber o que que é. Ontem, hoje, eu não sei o que acontece. Toda hora você fica bota com alguma coisa, mano. Eu não sei mais o que fazer. Falei que era pra gente curtir a parada. Não, você pode ficar aqui. Mas se eu chegasse de um date do jeito que você chegou... Maju, você lembra quando você chegou? Agora, se você quer fazer isso... Te incomodando. Me incomodou, porque eu não faria isso. Eu não faria isso. Agora. Tá. Você vai dormir com ela no quarto? O que eu quero? Eu quero que você dorme. Porque se você não quisesse, você não teria essa resposta pra mim. Você acha que eu quero dormir com ela? Maju, olha uma coisa. Olha, vem cá, olha pra mim. Não, volta aqui, não. Não, não é possível. Não tá vendo como não dá pra acertar? O Matheus quer te dar boas-vindas. Olha, olha. O Matheus quer te dar boas-vindas. Jesus. Manda comigo também. Falei, cara, o que que tá rolando aqui? Não, eu te dei um beijo nele. Na real, eu beijei por beijar. Eu tava ali no momento. Eu tava vivendo o momento. Só na moral, evita só esse cara. Gente, mas que loucura é essa? É, velho. Ele não sabe. Não tem inteligência emocional. O Luiz, ele é bem porra louca, né? Mas eu acho que ele faz coisas pra me atiçar, pra me machucar, ou pra me ver fazer loucura. Vamos lá, vamos atrás, então. Vamos lá, vamos atrás, então. Vamos lá, vamos lá. Gente, comida. Quem é isso? Não é gol. Gente, não é gol. Não é gol. Ele jogou comida no menino ali. Não é gol. Não é gol. Ele quer ficar com menino. Lógico que ele quer, porque ele é assim mesmo. Ele quer pegar o Fael. Mas ele sabe que ele pode evitar várias coisas. Então existem pessoas aqui coisas. Time dizia onde ele tem dinheiro na licença daqui, Ali do Fael. Mas ele ainda era aisibe.